Um alpinista famoso resolveu escalar um monte mais alto que existia a nível mundial. Ele foi sozinho, é lógico, ninguém quis ir com ele porque era uma escalada muito perigosa. E ele foi escalando, escalando e foi escurecendo. Mas ele não levou, não se programou para acampar, ele achou que fosse subir e descer no mesmo dia. E foi escurecendo, escurecendo, escurecendo e ele estava quase no topo já do monte. Pautava pouca escalada quando ele escorregou e foi caindo, caindo, caindo. Até que ele foi preso no monte pela segurança que eles sempre carregam com eles. Ele olhou para o céu e gritou, meu Deus, me ajuda! Daí veio uma voz bem alta e forte e disse, o que você quer de mim, meu filho? Quero que o senhor me salve, meu Deus! Mas você acredita em mim? Acredito, pai, é lógico que eu acredito. Eu tenho muita fé no senhor. Então, meu filho, solta as suas mãos e corta a corda. O alpinista nervoso segurou com as duas mãos bem forte e ficou segurando. No dia seguinte, quando a turma do resgate chegou, viram o alpinista morto, congelado, aproximadamente dois metros do chão. Que fé é essa? Qual é o tamanho da sua fé? Qual a corda que você está segurando por medo de acreditar em Deus? O que você está impedindo de acontecer na sua vida pela ausência de fé? A sua fé acredita no impossível? Acredita no Deus que curou o cego, o paralítico, que fez o surdo ouvir, o cego enxergar, o paralítico andar? A sua fé acredita que Deus cura de verdade, inclusive pessoas que estão desenganadas? Você acredita que o amor de Deus é ágape? O amor incondicional é o amor maior que tudo? Como é que você se posiciona diante dos obstáculos e dores da vida? Eu vou te falar com toda a experiência de vida. Ter fé dói. Porque na hora dos problemas mais sérios, em que você perde quem você mais ama, ou você está chegando perto da morte e tem que ter fé para acreditar, dói. As pessoas que perdem um filho, as pessoas que ficam sem emprego e alguém diz assim, Confie em Deus, dói. Mas se você confiar em Deus, ele vai atender o seu pedido. Não é... Não critique Deus nos momentos dos obstáculos. Tinha um sobrevivente do naufrágio que só ele sobreviveu. Com os destroços do navio, ele encontrou uma ilha deserta e construiu uma cabaninha para ele morar. E ele saía para caçar, pescar. E ele agradeceu muito a Deus. Obrigada, Deus. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Achava comida. Obrigado. Sempre agradecendo a Deus. E feliz porque ele estava vivo. Teve um dia que ele foi caçar. E quando ele voltou, a cabana dele estava em chamas. Ele chegou e disse assim, Deus, agora eu perdi tudo. Por que fizesse isso comigo? Chorou, 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 chorou e ardou merceu. No dia seguinte, cutucaram ele assim. Ele acordou. Eram pessoas resgatando ele. Daí, ele olhou e disse, Como é que vocês me acharam aqui? Pela fumaça. Então, acredite que nem todo problema que aparece na tua vida, nem toda dor, nem toda perda, é motivo de sofrimento. E sim, muitas vezes, é algo melhor que vai acontecer na sua vida. Confia em Deus de forma inabalável. Na vida tereis aflições. Jesus venceu o mundo. Acredite. Tenha fé. Deus te ama.